Para todos vocês aqui, aleluia, glória a Deus Oh meu Deus, glória a Deus Ganhei uma túnica, não pedi, não paguei, não comprei Oh meu Deus, ganhei Ganhei uma túnica, muito linda, tão perfeita, parece feliz Aleluia, Deus Ganhei, mas uma coisa é que eu não entendi É que quando aquela túnica eu vesti Causou inveja entre os meus irmãos Não pode não Ao ponto de causar irritação Mas me diga mesmo que culpa tem você Olha você Pois foi o pai que te chamou e te escolheu E a túnica, o pai anda quem quer Ele te deu Ele te deu Pois tu és filho Você na casa pode ser chamado de José Agora vai conversar com o papai Pergunta por que ele te deu Se acudas o ciúme e fica em paz Pois agora não podemos fechar o que ele nos deu Oh meu Deus, venha a clarejar Te vender ou tentar te matar Rasgar a turma e cá de ser que morreu Mas foi do animado que você cresceu Hoje ele te abençoou Te deu muita graça, te fez governar E quem ano passado as versos rasgou Pois chama ele pra cesta Pra que o dia eu vou demorar A moção que você tem foi o pai quem deu Essa voz que você tem foi o pai quem deu Essa soma foi o pai quem deu Esse chamado que arte foi o pai quem te deu Estou cantando uma bola, mas foi o pai quem deu Não deu pra calumniar Nós foi o pai quem te deu E descansar Olha quando eu te alegra Fica firme Eu sou o pai quem deu Escuta isso Ninguém mata quem o pai quem deu Maturidade Ninguém mata quem o pai quem deu Maturidade E quer te amar, sua filha Porque você foi investido com maturidade E um bom velho é sua E um bom velho é sua E um bom velho é sua Ninguém mata Quem o pai quem o pai quem Quem o pai quem drew Quem o pai deu Maturidade E quem a morte é Quem o pai deu Maturidade Ela na turist, não é Glória É glória Pois ele te deu E quem mata quem o pai deu Jericho é sua Jericho 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 Master A tuna 꼭 É a sua, ela é tua, ela é tua, ela é tua, é a cúnica da intercessão, é a cúnica que você abre o joelho da oração, é a cúnica do louvor da palavra irmão, ela é tua, tá em tuas mãos. Não deixe a cúnica, mesmo que rasgue, mesmo que te venha, Deus projetou a vida dentro de você e é muito maior. Não pare não, eu agradeço essa linda oportunidade, aleluia.